Ei, 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 ei Tá ligado, né? Mas só DG Bruninho É dizer Se conselho fosse bom não se dava bem em dia Humildade vem de berço, não é simpatia É visão de cria Se conselho fosse bom não se dava bem em dia Humildade vem de berço, não é simpatia É visão de cria E a quebada fumando do verde pra tranquilizar No bebo da favela os menores foguetes que a roda pro ar Murado gritando o moleque, vai mais devagar Criançada na rua não vai pagar pra vacilar Não mais segurada, só visão de cria Ideologia tá formada diretamente do fundão do Brooklyn É nóis, original, João e Magal Parece que tá passando na mente Tem o verbo seguindo em frente Nessa vida mais um combatente Que tá sempre pronto pra lutar Nessa caminhada nós vamos trombar Vários invejoso querendo atacar Vários invejoso querendo atrasar Se conselho fosse bom não se dava bem em dia Humildade vem de berço, não é simpatia Humildade vem de berço, não é simpatia É visão de cria Se conselho fosse bom não se dava bem em dia Humildade vem de berço, não é simpatia É visão de cria E a quebada fumando do verde pra tranquilizar No bico na favela os menores foguetes que a roda pua Morado gritando, ô moleque, vai mais devagar Criançada na rua não vai pagar pra vacilar Dá uma segurada, só visão de cria Ideologia tá formada Diretamente do fundão do Brooklyn é nóis Original, João e Magal Parece que tá passando na mente Tem o verbo seguindo em frente Nessa vida mais um combatente Que tá sempre pronto pra lutar Nessa caminhada nós vamos trombar Vários invejoso querendo atacar Vários invejoso querendo atrasar